Eu agradeço a meu Deus que me deu talento e voz É um partido na frente e eu já vou seguindo a voz E parabéns pra essa batalha que bate em palmas pra nós Eu viajei tão veloz sentindo um prazer profundo Percebi que minha alma sorria cada segundo Eu vim participar da festa melhor do mundo É um sentimento profundo de cantar neste ambiente Eu agradeço a meu Deus o nosso pai onipotente Que se alguém tiver triste eu te deixo poder Nosso pai onipotente O nosso gesto divino Quando eu vi em Teresina guiado pelo destino Vocês estão ouvindo os versos de Avelino São manobras do destino Da depoimento certo Chegando em Teresina Passar em todo deserto Lembrança pra quem tá longe Abraço pra quem tá perto Canto e nunca me aperto Porque Cristo me domina Abraço pra quem tá perto Abraço pra quem tá perto Abraço pra quem tá perto Cristo vem me proteger Cristo vem me proteger porque Ele me ordena Eu sou a vela em Teresina Eu sou a vela em Nucomes Monta, Manicor, Morena Vim trazer meu repente no Teatro de Arena Tem perfume de Teresina Tem perfume de Sucena Eu acho cabivelmente O Teatro de Arena É lindo este ambiente Pra quem tá na mesa Traz a plateia em nossa frente Olha, eu me sinto contente É minha felicidade Deixe minha chapadinha Minha bela cidade Agora me sinto feliz Hoje na localidade Com paz e tranquilidade Numa amizade sem fim Cada segundo que passar Eu não vou achar ruim A estátua de emconsegada Esperando por mim Pois vamos cantar sem fim As belezas entre o sertão Canta a mar e a flora A cratera e o vulcão E a lavareira de fogo Lampendo a parte do chão Os aplausos aí pra dupla Vocês encerram Cantando tudo isso e muito mais Mas vamos esquentar os poetas Vamos aplaudir Vamos doar o nosso calor humano Os aplausos da plateia Sou o segundo Moisés O segredo bastão A serpente e a serpente A serpente criará para morrer nos seus pés Sobre gigantes Sua força de anais A lavra de Caifás Sua força de sanção Sobre este mestalhão Tudo isso e muito mais Já fui o grande Davi Quando matei o gigante Tenho força em todo instante Distribuindo aqui Pra tumbar de um piauí Tenho força Agora rapaz Estoragem eu tenho demais Pra matar o meu colega Que ele morre Não me pega tudo isso E muito mais Sou uma feira tirana Que no mundo se destaca Sou pior que jararaca Que as casas velas ou caninamas Sou um só sussuarano Que vive nos carrascais Veneto os animais Que mata instantaneamente Sou pra você No repente Tudo isso e muito mais A minha volta é ruim Pra quem tá cantando Agora vou lhe arrochar A escora que você ainda é mirim Sua estúcia de cair Me vencer não é capaz Tenho dó deste rapaz Envolido Usa uma saia Vai a naveira da praia Tu faz isso e muito mais Sou dono do Brasil Sou rei da matemática Poder da força Ataca A força da lei civil Sua bala do fuzil Dos fuzileiros navais Espada de ferro abraz Guilhotina que te acola Sou pra você Na viola Tudo isso e muito mais Muito fraco Muito fraco eu riacho Cantando de improviso É fraco no seu juízo Só tem muito é capaz Lá na beira do riacho Beijo pra que este rapaz O verso que ele faz A festa não passa de um menino Mata o cabra ruim Eu faço isso e muito mais Sou da geração tupi Você se lembra da era Pra você sou uma fera Crocodilo javali Sua cobra é sucuri Estato Goiás Uma fera tão voraz Que mata a presa rochando Isso pra você Cantando tudo isso e muito mais Os aplausos da plateia A trigésima sexta vez Estou ouvindo a Teresina Participar deste evento De cultura nordestina O encontro de violas Maior da América Latina A saudade me domina E hoje eu vim de novamente Olhar a mesma plateia Deste crime forte E trazer pra Teresina Mais um verso de presente Pra mim o maior presente É a festa do Piauí No Rio tem Olimpíadas Mas eu não gosto dali Não quero dez festas Lá pela festa daqui Vim de novo ao Piauí Deixando meu Paralhão Contemplando mais de perto Este belíssimo trovão Matando uma saudade Que atacava o coração Pedro Ribeiro e Selvão Eu peço sempre ao divino Trezentos anos de vida Pra esse partão lá vindo Cento e cinquenta Ribeiro e cento e cinquenta Caldão O mundo fica sorrindo Ai que deste festival Com essa plateia amiga Cada um com o ideal Até Jesus lá no céu Acha isto bem legal Me sinto no festival No povo de Teresina Eu tenho o maior prazer Da cultura nordestina Toca baião na viola E canta o que Deus me ensina Aqui Jesus nos ensina Do outro apertar a mão Se existe pouco ódio Ensina bem o perdão Porque quem pensa em Jesus Sempre tem a salvação Eu peço mais atenção Do momento bem capaz Para cada um assistente Fé, paz, amor e paz Cento e vinte anos de vida Pra cada estar bom Aqui um fregando a paz E outro fregando o amor Um acerto que está no filho E outro trazendo calor Cumprindo as vezes Este mundo que Jesus Cristo mandou Eu pedindo agora estou Nesse momento também Suba, mas o microfone Dessa altura não convém Porque microfone baixo Cantador não se sai bem Nenhum defeito não tem Isto foi um acidente É a tentação do sujo Que sempre vem pra gente Graças a Deus que o Senhor Não deu pra quebrar os dentes Agradeço atualmente Primeiro a Pau Pai da Cultura Doutor Pedro e João Caldino E também a Prefeitura Que patrocina e ajuda A crescer a nossa cultura Uns aplausos na primeira participação Da dupla Poeta João Caraigano e João Cardoso Vocês cantam o mote em sete sílabas Você me propôs revanche Só pra sofrer outra vez Você me propôs revanche Só pra sofrer outra vez Vamos aplaudir a Lúcia Boa sorte Já que nós estamos abriados Vamos juntos aproveitar Um pouquinho improvisar Com o Senhor do meu lado Quero fazer-lhe o mandado Para ser forte cortês O meu forte português Peço que tu não desmanche Você me propôs revanche Só pra sofrer outra vez Após me ter apanhado De mim muito em Muriti João chegou mentindo aqui Dizendo ter me açoitado Disse até que no passado Deu um pinto e milanês Daqui a pouco talvez Tem mangaguejo e sem gancho Você me propôs revanche Para sofrer outra vez Você não é cantador Para discutir em congresso Para discutir em congresso Eu como amigo lhe peço Deixe isto por favor O senhor O senhor não tem valor O senhor não tem o pinto e milanês É o vizinho 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 Você me propôs revanche Só pra sofrer outra vez Com exorcismo A feitiço O cantador não me derrota Mesmo sendo poligota Eu também faço serviço Seja idioma, suíço Casteliano ou francês Canto, falo e sei quem fez O dialeto, o romance Você me propôs revanche Para sofrer outra vez Foi cantador da elite Mas isto foi no passado Hoje está velho, cansado Cantando sem ter palpite Não há mais quem acredite Em tudo que você fez O seu fraco português O seu balaio desmanche Você me propôs revanche Só pra sofrer outra vez Eu nunca sofri nervoso De cantar sem embaraço Céus, mares, terra e espaço Com qualquer vato famoso Quanto mais com João Cardoso Que a tempo é meu freguês E na liderança dos gays Usa batom, ruge, blanche Você me propôs revanche Para sofrer outra vez Vamos aplaudir essa grande dupla A mais de 40 anos E eu venho cumprindo uma sina É na boca, em Ceará, em São Paulo E até Londrina Tudo que eu tenho hoje Eu tenho a viola nordestina Essa viola me ensina A andar melhor na linha O carro que eu ando é meu A casa que eu moro é minha O que eu ganhei eu queria E arranjei o que eu não tenho Só com a viola minha Eu arranjei forma e preço Boemia e guarida A casa é mais endereço Que a viola já deu coisa Que eu não sei nem se merece Esta viola eu respeito E quem tem dor se predomina Foi ela quem me deu forma E o meu eu se raciocina E me trouxe a segunda vez Pra cantar em Teresinha Comecei em Teresinha Depois tem uma saída Peguei a minha viola E abandonei a guarida Foi ela quem me levou Pra o grande salco da vida Durante essa minha vida Trouxe um toque de magia Meu pai criou a família Vivendo de cantoria E todo filho quer viver Da arte que o pai vivia Me deu paz e alegria A coisa que me controla Que Deus me deu esse dom Eu vivo igualmente uma rola E tudo que eu tenho na vida Eu agradeço a viola Gosto muito da viola Que ela não me atrasa Não quebra a corda Eu cantando Não entra água E não vaza E correto é que eu ganho leite Pra os filhos que eu tenho em casa Depois que eu deixei a casa Eu não tive mais paradeiro Tem dias que é na Bahia Dias é do livro E o nome tá desenhado No globo do mundo inteiro Com mais de um companheiro Canto com ela ao meu lado Em muitas competições Eu já saí premiado Também não saio com raiva Quando eu saí delta Os aplausos da plateia Para João Batista e Nilton Galdino Eles encerram a apresentação Cantando o mote em dez sílabas O trabalho que gosto é de vaqueiro A história que conto é do sertão Me criei no sertão Tangeando gado Trabalhando na roça pra viver Meu irmão tinha sempre o que comer O meu pai era muito controlado Tinha sempre um quarto empalhodado Muito milo e silo com feijão No horário da nossa refeição Não faltava puxada de carneiro Admiro a vida do vaqueiro E o trabalho que eu conto é do sertão Na cidade eu não conheço nada Que eu nasci lá no velho interior Vendo um cavalo correndo um cultivador E um jumento na beira da estrada Um menino numa mata fechada Cavando terra com o próprio cavador E ouvindo a cantiga do candor E um cachorro latindo com a ocasião Nesta hora eu abri população Me perdi pelo meio do cabuleiro O trabalho que eu gosto é de vaqueiro E a história que eu conto é do sertão Sem sertão esse mundo não prestava Pra um matuto que vive do meu jeito Minha luta surgiu com bastante efeito Na fazenda pequena que eu morava A ração da fazenda eu ensilava Pra manter nosso gado no verão Minha arma que usava era o facão Minha sombra era o pé de juvaceiro O trabalho que eu gosto é de vaqueiro E as histórias que conto é do sertão A história que eu conto é diferente É do velho andando de canoa Da marreca eu cantando na lagoa E do menino banhando na vertente Do manchurro jatando o marichete E da velha catando o algodão Da coruja cantando no oitão E no cabrito que eu erra no terreiro O trabalho que eu gosto é de vaqueiro E a história que eu conto é do sertão O vaqueiro a luta é quem desenha Não tem luxo na casa onde mora As paredes da casa tem escora Com madeiras cortadas lá na banha O fogão na cozinha queima lenha No terreiro um chiqueiro e um pilão A fazenda rasgada e o gibão Pendurados num gancho de pereiro O trabalho que eu gosto é do vaqueiro E as histórias que conto é do sertão Do menino usando a baladeira E na vida que é o caçador O cavalo é do cultivador E a coruja trepada na barreira Uma vaca berrada em capoeira Escortando a contiga do carão E a mulher ouvindo o chimorão O vaqueiro no pé do despeinadeiro O trabalho que eu gosto é de vaqueiro E a história que eu canto é do sertão Os aplausos para a plateia Mais uma vez eu retorno ao teatro de arena Fiquei sem meu companheiro A dupla entrou em cena Vou participar da festa Sem saber se vai a pena O palá que o povo acenda Como quem nos dá a povo A gente tenta agradar do ancião ao mais novo Sou assim a dupla Fica no coração desse povo Passei o ano de novo Indo pra zona rural Só que no mês de agosto Retorno pra capital Pra rever os meus amigos Que veio pra um festival Pra não ficar desigual Eu também pensei assim Aceitei o seu convite Porque você não é ruim É muito triste a ausência De você perto de mim De você longe de mim A coisa tá muito ruim Pior ficou desta vez Tenho que formar uma dupla Daqui pro final do mês Mas para isso eu preciso Da aprovação de vocês A sua sorte talvez É que você me encontrou Você tava sem parceiro Do mesmo jeito que estou E se quiser cantar comigo É só chamar que eu vou Pintinho me abandonou Vai cantar com outro alguém Com quem pinto tá dobrado Já foi dobrado também Peço paz para a dupla Não quero mal pra ninguém Eu saí daqui também Partindo ao mundo ausente Mas eu voltei nessa data Pra essa festa do repente Pra rever essa plateia Que fez cotagem Os aplausos para Antônio Marcos E Zé Marques E a dupla encerra a participação Cantando Voa Sabiá Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Minha viola Minha viola Quando ela tá Tinindo Uma plateia assistindo Começa a me expirar Essa plateia Que tá ouvindo a gente Vai gostar Do meu repente E se eu posso confiar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira É que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Diga a um colega meu Que é pra ele me esperar Mais tarde eu chego lá Com José Marques de lado Pra cantar improvisado A cultura popular Voa Sabiá Do galho da laranjeira É que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira É que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu primeiro festival Para mim foi muito bom Cantei com a gamenor Um poeta exemplar E dessa vez é com este meu parceiro Que é um ótimo violeiro Que pretende agradar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu primeiro companheiro Foi poeta moreninho O nome dele é pintinho É poeta exemplar É artista popular Que eu sei que ele canta bom Depois foi a gamenor Agora quis me enrolar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar O meu abraço Pra cabida teresina Cidade esperantina Tem poeta pra cantar Só não falo nome Porque agora esqueci Mas é do Piauí Não promete pra faltar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá No meio dessa plateia Que cantar é a minha ideia Que eu nasci pra cantar Se o povo me ajudar Que eu sei que eu vou ator de morro E não saio daqui Sem eu poder improvisar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Sou José Marcos de Souza Sou filho do Piauí Me firme pra não cair Porque eu sou exemplar Sou repetista Que toco na viola Poeta não mete a sola Onde eu vou pra cantar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu nasci pra ser poeta Sou cantador de primeira Nesta praça da bandeira Eu quero improvisar Zé Marcos popular É poeta de primeira Pegado na regra inteira Canta sem imaginar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Agradeça a Deus Pela dupla de João Não anda na contramão Não pode se arriscar Eu vou falar Em doutor Pedro e João Claudino Essa dupla Sempre ouve o meu hino E o povo é quem vai gostar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Aplausos aí Para os nossos representantes